Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e o curiosidade é o seguinte, muitos de vocês estão me bombardeando falando para eu fazer um vídeo a respeito da skin de graça que está rolando no evento lá no Fortnite na Coreia que recentemente um leaker acabou descobrindo um método para você conseguir essa skin de graça mais umas da Delta e mais 300 V-Bucks aí no seu joguinho, né? você é brasileiro, você é americano, sei lá onde você mora, você consegue adquirir essa skin gratuita que faz parte apenas do evento no Fortnite na Coreia só que é o seguinte, nada disso foi confirmado, tá? não é certo que fazendo esse método que eu vou explicar no vídeo de hoje você vai conseguir a skin Asa Delta e mais 300 V-Bucks porque é o seguinte, o Fortnite do Japão entrou em contato com o Fortnite lá da Coreia para saber desse evento se o pessoal que mora fora da Coreia iria conseguir ganhar essas skin Asa Delta e tudo mais e manos, olhem só o que eles falaram no Twitter oficial lá no Fortnite do Japão é... bom, eu vou ter que traduzir isso aqui, né? olhem só, atenção, eu confirmei o evento coreano com a equipe coreana a tradução não está bem certinha, mas dá para entender parece que você não é pago pela conta japonesa todos que desafiaram mudando de idioma pedem desculpas pelo atraso enfim, mas é o seguinte o Fortnite do Japão publicou lá no Twitter oficial que o pessoal que muda de idioma do jogo colocando coreano não vai conseguir a skin da Coreia, tá? mas, mas, né, como todo rumor aí, né, acaba se espalhando muito rápido não custa tentar, mano mas se você não fez ainda, irei explicar para vocês um método para você talvez conseguir aí a skin do Alpine Ace, né, da Coreia mais 300 V-Bucks e mais essas a Delta mas, como eu disse, as chances de você ganhar esses itens são bem pequenas mas, enfim, mano, é o seguinte quando você abrir o seu Fortnite, vai lá em configurações e mude o seu idioma para coreano eu sei que o pessoal que joga no PS4 e Xbox é um pouco diferente de mudar de idioma mas, catando na internet, vocês acham tranquilamente e se você quiser também, você pode colocar o servidor do jogo coreano nesse vídeo eu vou colocar o brasileiro só para não ficar tão lagado assim na partida mas se você quiser, né, para ter certeza, coloque o servidor coreano então, quando você fizer isso, você pode ir numa partida num modo parquinho e colocar aí para não preenchido, tá? entrando na partida, você terá que fazer 3 minigames pode ser qualquer um dos minigames das máquinas de vendas e aqueles minigames que estão em cima, lá no céu do mapa, né? mas eu recomendo a você fazer todos os minigames que tem só para garantir, tá? Façam todos todas as máquinas de vendas, todos que estão lá em cima enfim, façam todos para não, digamos que, ficar na dúvida ainda, né? e eu vi que muita gente está com medo de fazer isso por causa do banimento de conta e, manos, a sua conta não será banida por fazer isso, tá? você está apenas trocando o idioma do jogo então, fique tranquilo que é impossível que só conta Tomy Ban por conta disso, beleza? então, não custa nada você entrar no modo parquinho fazer no mínimo aí 3 minijogos, como eu disse é bem rápido de fazer e se você não ganhar os itens, não vai mudar nada, né? praticamente, você só perdeu um pouquinho de tempo eu estou fazendo nesse vídeo o minigame da máquina de vendas aí mas, como eu disse, faça todos que você puder fazer, tá? você tem que fazer no mínimo 3 minigames aí, tá? então, quando você completar os 3 minigames que é bem de boa de fazer você não precisa ir bem nos jogos é só você passar deles, tá ligado? não precisa ser um mito do game para fazer esses minijogos e quando você fizer isso pronto, você já irá ganhar essa skin os V-Bucks e mais as a Delta no dia 28 de novembro você não ganha instantaneamente mas, como eu disse já que a equipe japonesa entrou em contato com a equipe coreana e já afirmou que não vai rolar para as contas que não estão lá na Coreia é bem provável que você não ganhe esses itens mas, como eu disse, né? já que é um rumor é que se espalhou muito rápido não custa tentar, né? porque o Fortnite tem os seus bugs sim rolou recentemente aquele bug das estrelas de categoria no evento Fortnite Pesadelos onde a gurizada ganhou, tipo, muitas categorias do passe então, pode ser que role essa parada da skin também, né? não custa tentar mas, se você não ganhar esses itens eu já deixei avisado aqui no vídeo beleza, manos? enfim, galera, é só isso espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e lembrando que depois de você completar os minigames aí no modo parquinho você pode voltar o seu jogo ao idioma português do Brasil, tá? ficar tudo suave mas, então é isso, galera mande esse vídeo para o seu amigo também caso ele não saiba ainda como conseguir essa skin 300 V-Bugs e mais as a Delta de graça, né? mas, né? pode ser que isso não role também então é isso, galera aquele abraço se vê no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!